bom olá pessoal bem-vindo eu sou o Dan Robson e mais nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e vamos falar sobre esse segundo teste do cross play o que eu tô achando né que foi lançado ontem vou dar uma olhadinha aqui no outro monitor a Dea que publicou eu vou deixar para vocês o link dessa publicação tá então ela tá aqui falando foi fazer 20 horas tá publicado ontem às duas da tarde uma e meia beleza segundo teste ó é estamos repetindo o segundo teste tá vendo participação do cross play teste tal segundo teste né do cross play testando em Xbox e PC né a possibilidade tá vendo de fechar esse teste de uma hora para outra a gente ó beleza pode de uma hora para outra fechar o teste tá informamos que essa segunda tentativa tá tá beleza continue reportando os bugs e dando seu feedback para eles show de bola então seguinte gente o teste começou né ontem e eu fiz algumas partidas com as pessoas o que eu percebi seguinte a vamos fazer aqui no meu 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 opções tá opções e vou aqui em sistema tá sempre eu joguei na América do Norte certo e deixei o pin a 400 beleza com isso eu encontro mais jogadores isso antes do do próximo do cross play tá só que a seguinte né agora como tem muita gente xbox tá aqui embaixo tem deixativo tá gente ó tá como tem muita gente xbox eu percebi que deixando esse ping a 400 eu tô pegando um pessoal de console que tá sendo o rosto das partidas com muito ping tipo 400 e ping 300 e vai se eu deixar aqui com 300 eu fiz um teste ontem eu peguei para o todo xbox mas com ping não tão alto e dá para jogar beleza e vou deixar aqui a 400 para mostrar para vocês como tá funcionando teste tá o legal que tem mais gente jogando a gente jogando tá compreendo uma partidinha rápida para gente fazer aqui um teste teste ao vivo aqui é coisa ao vivo é uma gravação mas ao vivo vamos pegar aqui alguma coisa rápida o extermínio pode ser o extermínio vai ter muita gente aqui um extermínio e vou qualquer relíquia vamos lá para vocês verem até como fica o símbolo das pessoas bom entendo uma partida pública certo vamos ver se eu percebo também é que assim na hora de de encher a barrinha lá em cima do wireframe ó ó vamos ver se é de console ó demorou também não quando demoram bastante assim demora 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 quando demora um pouco mais assim ó eu acho que console e o detalhe de console com perto 5 eu acho eu ver vou apertar o 5 dia não é só ele não sabe por quê ontem quando está de consola é com só olha ó o perto 5 3 dessa termina na tela ó tá vendo essa tipo 1 né dá um uma frisada na tela é console certeza que agora completar o ex aqui ó vamos ver com isso lá console então o de dragon pai tá aí tá vendo ele é de console tá vendo e ele tá sendo o nosso host meu ping tá 400 opa desculpa não coisa não 200 dá pra jogar 200 de ping dá pra jogar tá gente de boa tá eu não senti tanta dificuldade assim tá vamos lá eu vou fazer rapidinho aqui ó rapaz você vai pra um lado ou pro outro eita rapaz pessoal que apavorado né você viu que a porta ela fechou abriu dá dá é um flagzinho né não dá um flagzinho aqui né vamos lá com relação ao mapa eu não senti tanta coisa assim nossa rapaz dá uma vez umas bugada aqui dá umas sei lá rapaz você percebe assim que a tela que ela fica fica estranha né não fica ruim de jogar mas fica com esses ping assim fica meio esquisitinho mas jogar pra ver ó fica legal como a gente tá tendo aí bastante gente console e é mais caro em usar para console eu não sei se tem menos jogadores com relação ao pc eu sei que vai ter muito jogador aí de console que no caso xbox né gente xbox né então dá pra chamar os amigos aí pra testar né não sei quanto tempo fica aberto que eles colocaram lá na na no post dele né que eles podem fechar de uma hora pra outra tá mas essa primeira impressão que eu tive tá melhorando né porque o primeiro teste deles durou sei lá rapaz durou acho poucos minutos eles abriram né o cross play durou pouquinhos pouquinhos minutos e esse aqui já tá durando já há já quase um dia né mas né tenho tem que melhorar né eu acho que tem esse lance de rosto que é complicado sem ser servidores né vamo lá o servidor melhor tá mas dá pra jogar dá pra jogar tá então dá pra trazer o seu amigo de xbox pra jogar com a gente aí não sei quanto tempo é cadê o símbolo cadê aqui ó tá bem vermelho né tá vendo aqui ó esse cara aqui ó tá vendo ó esse cara aqui né ele é de xbox tá vendo ó tem um simbolo bem pequenininho aqui dá pra perceber né então a diferença de quem é pc para o console do xbox tem um simbolo xbox ali é vermelho rapaz tá tudo pequenininho mas dá pra você ver aqui tá então esse foi nosso teste aparentemente está sendo está sendo uma coisa interessante tá ficando legal tá e vamos esperar que nossos né os amigos aqui de xbox né posso jogar vamos dar pra ver o que dá pra ver será o perfil dele vamos ver rapidinho aqui você vai sair curioso né vamos ver aqui com relação se consigo ver o perfil vamos ver perfil ai queria ver o perfil dele não deu pra ver mas tá bom tá bom gente então aí deixa o likezinho no vídeo tá então tá habilitado aí o cross play não sabemos quanto tempo mas a princípio esse segundo teste está sendo muito mais muito melhor do que foi no primeiro aproveita aí chamar o seu amigo de xbox pra jogar junto aí não sabemos quanto tempo mas dá pra brincar um pouquinho falou deixa o like no vídeo e valeu tchau